Alô, Nação Azul 5 Estrelas! Vamos com as principais notícias do dia! Aqui no Tempo da Bola Cruzeiro GB, Pessolano é a manchete! Mas antes eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, continue dando like, acione o sininho e se você gostar do conteúdo, você leve para a sua família, para um amigo seu cruzeirense, tá bom? Pois é, o Pessolano, hein? Pessolano foi a melhor contratação do Cruzeiro neste ano de 2023. Por quê? Porque o Pessolano está sempre sendo assediado por times brasileiros, né? Chegou até a ser assediado por times aí dos Emirados, né? E também Pessolano, ele teve cogitações aí de treinar a seleção uruguaia, né? E é um dos sonhos de Pessolano treinar a seleção uruguaia. Mas o Cruzeiro tem batido na tecla, tem trabalhado muito para que o Pessolano continue na toca da raposa. Inclusive, todos estes jogadores que estão sendo contratados, a nossa confiança de cruzeirense é porque o Pessolano faça estes jogadores reaverem os seus futebol, né? Futebol que tem apresentado, que antes apresentaram em seus clubes anteriores. Esta é a grande expectativa. Mas, pelo que eu tenho conversado, procurado em muitas informações, é que ele realmente fica no Cruzeiro para a temporada de 2023. Esta, sim, é a grande contratação. Vamos lá! Hoje tem jogo do Cruzeiro na Copinha. Capivaribe versus Cruzeiros. Vamos estar narrando esta partida aqui com Sandro Braga e Paulo Roberto Mazola. Iniciamos a partir das 2 horas, 14 horas e 30 minutos, né? E o jogo está marcado para as 3 horas. Eu convido vocês a ligarem na TV e aqui também no Sandro Braga, no Tempo da Bola, porque a gente vai levar o melhor para cada um de vocês, levando a narração, a empolração e o amor ao nosso Cruzeiro. Cruzeiro continua ativo no mercado da bola. Cruzeiro com Bruno Valdez. É realmente uma realidade. O Cruzeiro apresentou uma proposta, está na mesa do Bruno Valdez e ele deve tomar uma atitude o mais rápido possível. Inclusive, ele está se despedindo aí do América e talvez este jogador possa pintar na toca da Raposa. Há muita expectativa na toca, muita expectativa por parte aí de muitas pessoas que este jogador feche com o Cruzeiro. Isso é muito importante. Agora, sobre a questão do Almendra. Almendra, ele pode assinar um novo contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro está firme na contratação deste jogador e o Almendra pode ser que venha mesmo para a Raposa. Inclusive, ele pode assinar um pré-contrato. O que o Cruzeiro está aguardando? Que ele assine este pré-contrato com o Cruzeiro e o Cruzeiro comece a conversar com o Boca Júnior, vazando aí uma recompensa para o Boca e para que este jogador possa vir e servir de imediato para a Raposa. Nesses últimos dias agora, ou próximos dias, vamos dizer próximos dias, vamos ver se concretiza essa negociação. Até uma coisa que não pode demorar muito. Inclusive, falar de demorar, o Gilberto, ou melhor, o Gabriel Lima, ele disse ontem, ontem e nem foi ontem e ontem, que as questões do Cruzeiro é realmente um pouco demorada mesmo. Apresenta a proposta, discute, empresário vê-se as possibilidades, conversa com o jogador e por isso que, às vezes, alguns casos do Cruzeiro são um pouco mais demorados. Mas que tudo vai se encaminhando. Sandro Braga. Olha, só lembrando para vocês, hein? Não se esqueça que 15 horas é ligadinho aqui no Tempo da Bola Cruzeiro GB com a primeira narração do ano. Vamos, Cruzeiro! Balança! Balança, eu quero é gol! Me chama que eu quero ver as reis balançar. Sandro Braga para o Tempo da Bola se perguntar por mim. Estou por aí e também volto logo, hein? É isso aí! Fui, nação!